Letra de Música e Poesia, O Lenhador Veja bem a magia que faz todo o universo se movimentar O que seria do sonho sem alguém com o poder de o realizar Onde está a diferença do machado para o lenhador Um é a ferramenta, o outro o pensador Eu não preciso saber fazer o machado, eu somente preciso saber usar O que seria de um machado afiado sem as mãos do lenhador Com certeza ficaria em um canto na mente do autor Assim é a vida que se faz, sem amor nada se poderia contar Tudo neste universo tem a essência do par Eu sou apenas um poeta, muitas vezes chamado de sonhador Mas o que seria do mundo sem o poeta sonhador Um lindo machado na parede, enfeitando um canto qualquer Assim seria a vida do poeta, sem o amor desta linda mulher Letra de Música e Poesia, O Lenhador Autora Ni Silva